Bom, acho que é uma confirmação. Desde que ele existe, o gabinete digital retomou, aliás, a tradição do governo de participação democrática aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, é uma confirmação e um aprofundamento. Confirmação desde o ponto de vista da participação em todas as direções, participação da sociedade e dos diferentes setores sociais, inclusive com os aportes teóricos mais interessantes, inovadores e as pesquisas que acontecem na academia. E foi muito legal ouvir as pessoas também sobre esse mesmo objeto. Acho que não só é interessante para nós poder pensar sobre o gabinete digital, como é interessante ouvir os outros pesquisadores que também estão pensando a partir de outras disciplinas, através de outra perspectiva, vendo esse mesmo objeto. Então, acho que são discussões muito interessantes e que eu espero que a reunião possa ter contribuído para o gabinete, mas com certeza para os pesquisadores também foi interessante pelo fato de a gente poder ouvir, conversar e pensar juntos sobre o gabinete, que é uma iniciativa muito legal. Estoque de estoque de informação, crescente estoque de informação qualificada no mundo universitário, na pesquisa científica no Brasil e fora do Brasil sobre democracia digital, que pode naturalmente servir enormemente aos gestores e aos projetistas de governo digital e de democracia eletrônica. E essa troca tanto beneficia o pesquisador quanto beneficia o gestor. Legenda Adriana Zanotto